Corre! Não! Não! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Nave! Ah! 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 Vamos correr, vamos correr! Abandonei o maluco lá e saí correndo! Se foda! Cê é louco! Escalar árvores! Vamos subir na árvore! Vamos esconder na árvore! Ah! Cê é louco, mano! Cê vai tentar ajudar os caras que morrem ainda! Cê! Mas dá que jeito, rapaz! Uma criatura daquela mulher não tem uma arma, não tem nada, rapaz! Não tem uma faca, nada! Melhor sair correndo, mesmo! Deixar o maluco pra lá! Vixe, o bicho também sobe na árvore, hein? Agora fodeu, hein? Vixe! Vixe! Nossa, por pouco, hein, mano? Foi embora? Beleza!